Deixa eu ver o nosso repertório aqui O que é que a gente ainda tem aqui? Deixa eu ver aqui, Rodnitz Tava descendo, foi? Então bora, bora descer, bora descer Faz essa daí Faz essa daí, alô meu parceiro Rino Arena R10, tamo junto também Quinta-feira eu tô aí Luana Rocha Silva Essa vai pra você, minha querida Bora, Luanita Essa música o Brasil conhece Eu espero que você também Vai pra você Beijo no coração Assim, ó Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Canta aí, vem Se essa boca não beijação, vem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijação, vem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijação, vem Se essa boca não beijação, vem Se esse abraço não fosse tão massa Que a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais O amor dos seus véis Escondido nos meus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais O amor dos seus é escondido nos meus pais Ai, 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 ai O amor dos seus é escondido nos meus pais Ai, 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 ai O amor dos seus é escondido Fim num pagodinho da vai, vizinha, fim Tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir se você Me pega Se você é escondido nos meus pais Ai, 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 ai O amor dos seus é escondido dos seus pais Ai, 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 ai O amor dos seus é escondido Respeita a vai, vizinha Vem no pagodinho da vai, vizinha sim É Gente, a gente faz essa mistura doida aí Toca um pouquinho de cada coisa A gente faz um sambinha Faz um achezinho também Daqui a pouco a gente vai fazer um achezinho também, né A gente toca um sertanejo Só que mete um pagodão por trás, né Bota pra... Porque a gente tá na Bahia, né Tem que ter o toque do tambor Deixa eu ver quem tá aqui online Porra, velho Poxa, eu saí aqui e não vi os comentários Quem tá por aqui fabriciando o meu parceiro Marcelo Caris Porra, não vi os comentários aqui Darkside, ó, fora a bola O meu parceiro, Iulo Iulo, meu parceiro, amigo e irmão Lá de Rio Barbosa Quer dizer O homem é de outros cantos Mas foi fazer vida na capital da carne do sol Fazer a vida dele, né É dentista lá, pô E tem uma banda de rock Tamo junto Meu parceiro Meu parceiro chega Melhor parceiro que eu já tive de futebol O melhor e o pior ao mesmo tempo Foi o que a gente chegou mais longe Mas foi o que eu passei mais raiva Quem mais que tá junto aqui Meu parceiro e irmão também Ícaro Binha também tá aí Tamo junto sempre, galera Vou descendo aqui o som Brunilho Brunilho ontem Sozinho me mandou a foto Já uma da manhã Que tinha tomado 18 coronas Eu falei, meu filho Esquece corona Toma Esquece o negócio de corona Manda abração aqui Pra nossa amiga Samara Das baterias Samus Chega junto, galera Aí no Instagram Des baterias Samus Fala com a nossa parceira Amiga Samara Tamo junto Sempre Tem mais alguém aí Que a gente faltou dar um alô ainda Mandar um alô também Pra o ponto do dólar ali, né Na João do Val A galera que tá com o seu para-choque Quebrado Enferrujado Rasgado Cortado Pode chegar lá e falar com o Arão Fala com o Arão Nosso parceiro Jamaica O Rasta Que todo mundo conhece Feira de Santana Chega ali na João do Val Valeu, gente O que mais tá por aqui? Daniel Caldas Tamo junto, irmão Mais o Sete Irmãozinho Bruno Alvi Cadê tu, meu parceiro? Chega junto Quer aprender a jogar? Quer ser alô? Minha corretora Tamo junto Vamos descendo Vamos descendo Fala, nego Mandar um alô pra Juliana Embalagens Juliana Embalagens Que também tá junto com a gente Nessa campanha aí De arrecadação E é nosso patrocinador Márcia também Viu? Você que quer fazer sua festa E tudo mais O que você quiser Pode chegar lá Bota aí no Instagram Juliana Embalagens Você já vai conferindo Tá fechado esses dias Mas vai conferindo aí Que já já Tamo lá Pra botar tudo Tá rolando o delivery, né? Tá rolando o delivery Chega aí no Instagram, gente E escolhe aí O que é que tu quer Fala o que tu quer Conversa tudo direitinho Que Rodofão te atende Melhor do que Do que qualquer um, viu? É ou não é? E aí, velho Tuca Vai fazer uma aqui? Estúdio Play Oficial Aqui, viu, gente? Nossa casa aqui Em Feira de Santana A galera que tá aí também Nos acompanhando aí A galera da música de Feira Quem quiser fazer sua live aqui, ó Que estrutura mais linda Que a gente tem aqui Dentro de Feira de Santana Você que não conhece Estúdio pra ensaio Pra gravação O que você precisar Pra imagem Aqui é top demais Fica aqui atrás Do Tênis Clube Chega aí no Instagram Estúdio Play Oficial Fala com o nosso parceiro Tuca Vamos descer? Vamos? O que mais que tem aí, gente? Qual é o repertório agora aí, Rodney? Boate Azul, Mariana Beija-flor, borboleta Esse tá azul Esse daí eu tenho que chegar Com o violão lá e o tinga Pra gente abrir aquela rodinha, sabe? Cada um bota 10 Pra pegar a cerveja E já foi Vamos nessa Vamos nessa Fala, Rainer Tamo junto Boate Azul Vou tocar daqui a pouco Mas vou tocar no Modo La Fúria Vamos, vamos, vamos Tem o que? Tem o que? Já estamos conversando demais Tô parecendo Tô parecendo Tá igual a Thier Começou pra caralho Seja você quem for Que esteja assistindo Essa é do seu tempo É É bonito Tem que ver Vem Com mim Eu te quero comigo Pois sei que tô na tua gatinha Coisinha, vem Te quero bem Te quero Te quero bem Te quero Eu te sinto Eu te sinto Mas deixa de besteira Bobeira E de qualquer maneira E a vida é tão passageira Por isso vem Vem Vem, faz a grafia Vem, faz a grafia Vem, faz a grafia Assim ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sei que desse jeito Essa coisa acontece comigo Sua timidez Se me faz E pra ficar seguro Você me oferece um abrigo Mas o teu encanto É o que me convê Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Prefiro prevenir Dar um jeitinho Se vou seguro Eu só posso fazer Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho E agachadinho Ai, bebê Vem, vem E aconteceu Chegou Olha quem não ficou Não viu E quem não viu, perdeu E a nova dança surgiu E aconteceu Olha quem não ficou, não viu E mais quem não viu, perdeu E a nova dança surgiu Joga pro lado, vem Joga pro outro E joga pro lado Joga pro outro E é do balanço negro É do balanço nega Do pescocinho negro Na cabecinha nega É do balanço nega É do balanço nega Sou eu, sou eu E é do balanço negro É do balanço nega Do pescocinho negro Na cabecinha nega E é do balanço negro É do balanço nega Do pescocinho negro Na cabecinha nega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver qual o problema aqui rapidinho É Vixe Ah Eu não vou deixar de perder Eu não vou deixar de perder Na verdade Então, porém E aí E aí Estamos tentando ajustar aqui Pior que eu não estou lembrando a senha Gente, estamos com um probleminha aqui Vamos mudar a transmissão agora a partir de 3, 2, 1 Você que está aí agora Dá uma entradinha aí Instagram do Studio Play Oficial Como é? É porque eu não estou lembrando a senha Pelo da Vibezinha Gente, aproveita e segue lá o Instagram Vibezinha, underline, banda Facinho, Vibezinha, underline, banda Beleza? Que a gente vai ter que mudar aqui O aparelho que está fazendo essa música Chegar aí até sua casa Nessa melhor segunda-feira do mundo Beleza? Vou fazer a saideira desse aqui Enquanto não descarrega meu celular Tá bom? Vocês estão gostando aí? Eu estou sem o feedback de vocês agora aqui Que eu não estou com o celular na mão Mas eu acho que quem está ainda É porque não está tão ruim assim não Não é não, Adnice? Foi? Tem 10%, né? Então vamos fazer mais um pouquinho Então por enquanto eu fico aqui Por enquanto eu fico aqui Porque eu vou conversando com a galera Daqui a pouquinho vocês sabem, né? Que a produção aqui Ainda não tem aquela estrutura De Gustavo Lima Nem Jorge Mateus, né? Só tem a boa vontade mesmo Mas vamos nessa Pode ser, Cavaleiro Viu, galera? Se liga aí, ó O Instagram Vai bizinha Derline Vanda Já, já A gente vai fazer A mudança Da 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 transmissão Pra lá Tá ok? É assim mesmo Ao vivo é assim Bora, Fabriciano Meu parceiro Tamo junto Vamos nessa Fala, Rodney Fazer um TBT aqui Anos 90 Melhor de samba de pagodes Dessas bandas Que a gente vai tocar aqui agora Oh! Alô de bravo, meu parceiro Sou seu fã Por que você não larga de bombeira E vem me dar um beijo Demorou Por que você não larga de bombeira E vem me dar um beijo É Se é isso que você mais quer É isso que a gente quer É isso que você mais quer É isso que a gente quer Maravilha é poder te amar Gostoso assim Maravilha é poder ter você Perto de mim É Se a distância não nos separou E o passado foi tão ruim Nosso amor o destino selou Vem pra mim Beijo a minha boca Tira a minha roupa Tira o meu sossego Eu tô querido Eu tô querido Beijo a minha boca Tira a minha roupa Tira o meu sossego Eu tô querido Ai que coisa louca Essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querido Eu fiquei na espera Aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco, vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Me faz feliz Me leva com você Me dá, me diz Eu sou o seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz E me leva com você Me dá, me diz Eu sou o seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Pra nós Só pra nós Assim ó O larga do meu pé Me chama de meu bem E esse de amor e paz Matar o meu desejo Aqui deve ver Me pera ao seu lado Foi tudo que eu mais joguei Amor, eu me amarrei Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Um amor assim é desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Me faz enlouquecer É isso Um amor assim é desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Me faz enlouquecer É bom demais Volte mais Volte mais Volte mais Vem que vem, vem Coloquei um outdoor Em todos os jornais Com seu retrato, telefone E o endereço Não acredito que você Não vá me procurar Eu já sofri demais Além do que mereço Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô louco pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais Que marcou demais O fundo do meu coração Depois que você foi Embora Não quero mais sentir Só vou ficar Betendo toda hora Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô louco pra te ver Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô louco pra te ver Quero ver quem sabe essa Quero ver quem sabe essa Vou deixar com vocês, viu Vou deixar com vocês Quero ver, quero ver Quero ouvir na voz Quero ouvir na voz Quero ouvir na voz Fala aí, fala aí Cheia de manias E toda tem goza Menina bonita Sabe que é vaidosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Machucar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te pegar Você não quer Ele não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Marconi Freitas, o Nego do Béspera Bora minha galera Tem muita gente aqui Nunca conseguindo dar dor pra todo mundo Mas ó Beijo no coração de geral Valeu Valeu dica Essa é a melhor sequência Que eu tenho no repertório Tenha certeza Te vejo meu tempo Te vejo meu tempo Gente, vou pedir só um minutinho pra vocês Por favor, não sai daí não Tô gostando tanto que todo mundo tá aqui Meu parceiro Diego Jansen Melhor academia de Rui Barbosa e Região Tá na Zara aí também Ah, de Sugincho, Boa Aventura La Casa da Pizza Alô meu parceiro Rodrigo Amaral Tamo junto, hein La Casa da Pizza Chega junto aí É nóis Galera, segunda-feira combina com pizza, né Live da Vibezinha também combina Então dá tempo ainda, ó Chega aí no Instagram La Casa da Pizza FSA Faz teu pedido É top Que eu já experimentei É top E o precinho daquele jeitinho, ó Entrega na tua casa Valeu? Fala o quê? Cervejaria? Cervejaria Premium, sim Premium Bar, na verdade Tá botando essa cervejinha pra nós aqui Na parceria, como sempre Nosso parceiro Sérgio Birinage Gente, vamos fazer a alteração aqui O Instagram agora Vibezinha Underline Banda Vibezinha Underline Banda Entendeu? Entra no Instagram lá E tamo junto Vamos continuar Que tem muita música ainda hoje Fechou? Vou fechar isso aqui agora Vamos fazer a troca A transferência Compartilha Compartilha Obrigado.